Mais uma live para poder falar um pouquinho sobre o que eu penso, eu fiquei do trabalho e pensei, ah, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu conheço, eu substraço o meu domínio, que é sobre o temperamento humano, vocês já passaram por circunstâncias às quais você chegou a pensar assim, porque as pessoas são como são, porque as pessoas agem como agem, ou talvez porque sou como sou, ou porque penso como eu penso, como ajo, porque eu tenho essas ações, geralmente pensamos muito sobre as outras pessoas em relação a isso, alguém que às vezes confiamos tanto, em determinado momento nos decepciona e muitas vezes ficamos chocados. Jesus teve doze discípulos, o Tomé, ele duvidou de Jesus, Pedro, ele disse que não trairia Jesus, que não negaria Jesus e negou três vezes, Judas traiu Jesus, então vejamos Jesus que é o próprio filho de Deus, conhecendo muito bem as personalidades de cada pessoa, mas mesmo assim ele passou por momentos assim, interessante que eu quero dizer que Jesus não ficou com raiva de Pedro, não ficou com raiva de Tomé, porque ele conhecia eles e a gente também não precisa ficar com raiva das pessoas, nós precisamos é de conhecer as pessoas e saber que a natureza humana é falha. um poeta, um poeta romano, Terêncio, ele diz, nada do que é humano me é estranho, ele quis dizer o seguinte, olha, eu vejo tanta barbaridade, eu vejo tanta maldade, eu vejo tantas coisas ruins a partir do comportamento humano, mas eu não me estranho, nada do que é humano me é estranho, e o homem, ele pode fazer muitas coisas ruins, está na natureza humana. Quem sou eu é uma pergunta muito interessante para fazermos a nós mesmos, mas também é interessante a gente pensar, quem são aquelas pessoas que estão convivendo com a gente? Quem convive com a gente? Família e as pessoas que estão no trabalho, não é mesmo? São as que mais convivem com a gente. Também as pessoas que estão na igreja, que também é uma forma de associação ali, pessoas que estão mais próximas de nós. É importante, e eu vou até explicar o porquê é importante conhecer a nós mesmos e as outras pessoas. As pessoas, elas possuem personalidade, possuem caráter, possuem temperamento. A diferença da personalidade com o temperamento é que o temperamento é, a palavra temperamento vem da palavra tempero, é algo particular de uma pessoa. Tempero é aquilo que é próprio daquela pessoa, especificamente dela, e que as pessoas nascem com essa tendência. Uma pessoa ao vivo. E a personalidade é desenvolvida a partir do momento que a gente relaciona com as outras pessoas. E aí vamos desenvolvendo a nossa personalidade do dia a dia. Enquanto que temperamento é algo natural das pessoas. Existem quatro tipos de temperamento. Colérico, sanguíneo, freumático, melancólico. São quatro tipos de temperamento. As pessoas nascem com esse temperamento. Pode haver alguma alteração durante a vida, mas não muitas coisas, não muito. E quais as características desses temperamentos? Uma pessoa colérica, você irá me entender o que eu quero dizer. Uma pessoa colérica é uma pessoa com o temperamento mais agressivo, mais, toma decisões mais rápidas. São pessoas proativas, são pessoas com capacidade de tomar atitudes rápidas. Porém, são pessoas também mais impacientes. As quais se dão muito bem no cargo de lideranças, por exemplo. Porém, deve-se ter um pouco de cuidado, porque ela precisa trabalhar a questão da paciência com as outras pessoas. Geralmente, o colérico não tem muita paciência com as outras pessoas. E são pessoas que tomam atitudes rápidas. Eu conheço pessoas assim. As pessoas melancólicas são pessoas mais tímidas, introvertidas. Não é de ficar falando muito, são pessoas mais sensíveis, são afetadas facilmente com as palavras de outras pessoas. Deve ter cuidado ao falar com uma pessoa mais melancólica. São pessoas mais reservadas. Tem coisas muito boas, características muito boas do melancólico, que eles são pessoas muito empáticas. Eles sentem a dor das outras pessoas, eles procuram compreender as outras pessoas. A empatia é um ponto muito forte das pessoas que são melancólicas. E elas também são sensíveis e são pessoas também muito reflexivas. É por isso que grandes atores, escritores, muitos deles, artistas, muitos deles eram melancólicos. São pessoas que pensam muito. Aliás, pensam demais. Características ruins, por exemplo, é porque eles são muito críticos, pessimistas, autocríticos, se culpam demais. Não precisa culpá-los quando eles erram, porque eles se matam de culpa, eles se culpam muito. Outro tipo de temperamento seria o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo são pessoas que falam muito. Pessoas muito extrovertidas. Aliás, o ponto muito importante é a questão de serem muito extrovertidos. Ao contrário do melancólico, que é introvertido, o sanguíneo é extremamente extrovertido, falante, comunicativo. Se dão muito bem em conversas. São pessoas que entrosam muito bem em meio de um garrão. Quando ele chega, todo mundo sabe que ele chegou, porque é aquela pessoa que está sorrindo, falando, comunicando com muita gente. O ponto negativo, que eu diria, seria a sua superficialidade. Eles não dão muito valor nas suas próprias palavras. Falam, às vezes, acabam até mentindo, mas sem querer, porque eles acabam falando, exageram, sabe? Eles acabam exagerando muito naquilo que estão falando. E como eles não dão tanto valor naquilo que estão falando, acabam mentindo sem perceber. Muitos vendedores, humoristas, são pessoas assim, assim, eles estão brincando, brincam muito. É por isso que não dão tanto valor a palavra. Uma pessoa melancólica praticamente não brinca, porque dá valor demais a palavra. Quando uma pessoa brinca muito, usa as expressões, não tem como levar muito a sério a literalidade das palavras, né? E, por último, o quarto temperamento que estou aí falando seria o freumático. O freumático são pessoas calmas, quietas, tranquilas demais, pacíficas, não demonstram muita emoção. Então, é a coisa mais difícil que tem é tirar uma pessoa freumática do sério. Ela é sempre tipo, pode estar tudo quebrando o redor, ela está calma. Porém, tem um ponto que deve ser trabalhado, que é o ponto de não gostar muito de mudança. Gostam da rotina. Amam a rotina. Ah, eu quero estar bom demais. Isso é o meu trabalho. Isso é o que eu faço. Eu amo demais isso, apaixonadamente. E não gosta de enfrentar desafios. Acaba se sentindo... Não tem entusiasmo para o desafio. Não são pessoas aventureiras. Ao contrário do colérico, que gostam de tomar decisões. São mais aventureiros e tomam decisões assim, ó. Rápido. Novas decisões. Desafios. O colérico ama desafios. Então, são quatro tipos de temperamento. Vamos falar, por exemplo, no trabalho. Ah, tem uma pessoa que é colérica, nós devemos compreendê-la, porque, às vezes, a forma que ela fala não é que ela está falando por maldade. Ela fala de forma mais agressiva, com a tonalidade de voz mais alta. Sempre fala um alto. É o jeito da pessoa. É o temperamento dele. Sabe? O traumático, ele não gosta de mudar muito a rotina. É o jeito dele. O melancólico, ele é caladinho e fica mais no canto. Não é que a pessoa não gosta de conversar no antipático. É o jeito. Ele é reservado. Ele é quieto. O outro gosta de brincar demais. Acabou fazendo a brincadeira. Às vezes, não gostei. Mas não é que ele fez por maldade. É porque ele tem essa natureza de falar muito, de brincar muito. Essa compreensão de si e essa compreensão do outro ajuda muito para a nossa convivência. Não é mesmo? E, obviamente, que existem outras coisas que são questões de personalidade. A arrogância não se justifica com personalidade. É com temperamento. Isso é um má desenvolvimento da personalidade. Mentira é um má desenvolvimento da personalidade. Sendo a sua maldosa. Isso é personalidade. Uma pessoa que, com comportamento infantil, que fica com birra, que fica com pirraça com o outro, que em vez de ajudar o outro, quer atrapalhar. Que pode avisar alguém de uma circunstância errada que vai fazer. Não avisa para esperar o outro cair, para depois denunciar. Isso tudo é comportamento infantil. Isso é questão de personalidade infantilizada, ainda não desenvolvida. E temperamento são outras questões. São questões de pessoa que fala menos, mais introvertido, mais extrovertido, mais quieto, mais falante. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E tudo de bom. Nós encontraríamos lá no topo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.